Música Fala galera, beleza? Aishogamer aqui, hoje com mais um vídeo Nesse vídeo, bom, hoje eu trago Pra vocês aqui pessoal, mais um mod de Minecraft, exatamente pessoal Hoje eu trago um mod muito foda pra vocês Que é o Mob Amputation Exatamente pessoal, é um mod aí Muito da hora, eu curti demais Que basicamente ele faz os monstros Ficarem sem os membros Não sei se eu posso chamar assim, mas vocês vão ver Agora no mod que eu vou mostrar pra vocês Bom galera, então nesse mod aqui a gente pode pegar o zumbi O zombie pigman, cadê o esqueleto E o esqueleto, e a gente pode Nada mais nada menos que arrancar a cabeça E os braços dele, é muito simples Você só vai spawnar então aqui o seu zumbi Ou então você vai estar andando normal no seu mundo Afora, vai encontrar um zumbi Beleza, então você pode Spawnar então aqui o seu spawn de zumbi E nada mais nada menos, você dá um tapinha nele E vem pra cima o zumbi, pode vir Vamos ver como é que funciona esse mod O zumbi vai vir pra cima Você dá uma, simplesmente uma Suordada na cabeça dele E olha só, olha o que acontece com a cabeça dele E aí quando você arrancar a cabeça dele fora Depois de uns segundos ele morre Porque não tem sentido o cara viver com a cabeça Fora do lugar, mas não tem problema Além disso a gente pode arrancar o braço dele também Não zumbi, vem pra cima, vem pra cima Vamos ver se é forte, vem cá, vem pra cima Vem, 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 vem Ah, não vai vir não? Ah, tá vindo, tá vindo, ó lá Aí você pega, mira no braço dele É, não tô acertando muito bem Aí, cara, ó Obedeceu lá, tá amanhecendo Beleza, aí você vem aqui Ó, peraí, peraí Aí você pega no bracinho dele No bracinho dele, aê Então aqui cai o braço dele Vamos tirar o braço direito Esquerdo dele, no caso Depende da visão do amigão ali Ó, aí, beleza Vem pra cima, zumbi Vamos ver se você é forte agora Como você achou que era Olha lá, tá vendo? E aí, zumbi Beleza, cara O que você tá rosnando aí? Você tá pensando que é o quê? Aí, tá E agora você tá sem sentido, né? É, até saiu Olhou pra trás e foi embora É assim mesmo que eu gosto Então a gente tem um zumbi Sem membro nenhum aqui praticamente A gente pode ir lá E arrancar a cabeça dele fora também Só um básico headshot aí Bom, com o esqueleto é bom Isso aqui é bem útil Deixa eu colocar de noite novamente Porque senão eles vão ficar morrendo Ó Aliás, cara O que fica bem da hora também É essas partículas Que acontecem quando eles morrem, né? Bem, ó Seguinte O esqueleto é da hora Porque essa funcionalidade com o esqueleto É bom Porque, tipo assim Ele vai vir pra cima Vem, esqueleto Vem cá Aí simplesmente você vai lá E tira o braço do arco dele Ah, só que agora não tá querendo ir Vem cá Ó Aí, ó Tirou, pronto Já era E aí, como é que você vai fazer Pra me atacar, amigão? Hein? Me conta Qual que é a sua estratégia Por esse esqueleto E por essa flechada Que bem na minha cabeça Merece seu like Na moral Na moral Na moralzinha mesmo Não esquece do like aqui embaixo Já na metade do vídeo Já pra ir ajudando Fortalecendo Então simplesmente você Pega e mata o seu esqueleto Na verdade, cadê ele, velho? Ele caiu? Sei lá o que aconteceu com ele Mas, é Ele deve ter morrido Porque quando perde o braço Também perde life, né? Ó, vamos tirar o braço dele aqui Ó, pronto Já era Não tem mais arco Opa, joguei Depois pra nada fora Isso não pode acontecer Se fosse num survival Já, já Ó lá, tá vendo? Ó lá, não tem Não tem pra onde escapar, esqueleto Você não pode tentar Ser... Ó lá, tá vendo? Já era Perdeu um Vamos tirar o outro A cabeça Ah, a cabeça não foi Mas dá pra tirar do esqueleto Dá pra tirar a cabeça também, ó Aí, ó Já era, já era Aí ele vai vir de frente Com você e vai morrer, ó Ó, ó Vou até mostrar Ó lá Já era, tá vendo? E aí, zumbi, beleza? Quer fazer parte dessa Família dos desmembrados? Vem cá, amigão Vem cá Aí, ó Pronto Beleza Aí ele vai simplesmente morrer No meio do caminho É, cara Muito foda esse mod, véi Na moral, muito da hora Ih, caramba Tô com uma flechada Bem no cabelo aqui, ó Ah não Pescoço Sei lá onde que tá Então, é esse o mod Que eu queria mostrar Pra vocês, pessoal É o mod Mob Amputation Um mod muito da hora Enfim, galera Se você gostou Não esquece, é claro Do like Porque o like ajuda demais E os... Ajuda muito Ajuda muito a repassar Passar pros seus amigos Like favorito E se você não estiver inscrito No canal Se inscreva aqui embaixo É claro Pra não perder nenhum vídeo Na box E etc, etc Beleza, pessoal? Muito obrigado Se você não conhece ainda Essa minha skin aqui Meu canal secundário Tem um vídeo explicando Por que eu troquei de skin E tal Enfim Dá uma passada No meu canal secundário Também, ok? Muito obrigado, galera Fiquem na paz Um abraço Falou E fui Até o próximo vídeo Muito, muito foda Olha só Você pode perceber aqui Tá bem da hora Mas como eu disse Tá em fase de desenvolvimento Ou seja Você sobe nele aqui Olha embaixo Eu não tinha visto embaixo Da hora Você sobe nele E aí Obrigado.